Mas agora eu tô de carro, acelerando mesmo assim ela veio Porque agora ela só quer andar do meu lado No Instagram não sai do meu perfil Hoje aqui com os melhores MCs da atualidade, certo? Só tem brabo envolvido e vamos compartilhar a transmissão, certo? Vamos fazer o bagulho daquela forma, sincera A todos os nossos inscritos, muito obrigado A todos os visitantes de primeira mão Sejam bem-vindos, certo? Por favor, mano, sigam a gente aí, ó Tem um coraçãozinho aí, certo? Clica aí, mano, e segue a gente Estamos chegando a 300 mil seguidores aqui no APP Roxo Que vocês tanto gostam É uma parada muito louca que a gente tá fazendo aqui com a Batalha da Aldeia Estamos aqui no estúdio Aldeia Records, certo, mano? Acontecendo aqui improvisation, mas com quality, molecada E temos a presença ilustre aí, ó, do nosso DJ do França Salve, salve, brabo E, mano, oi Pode falar tweet aqui na transmissão Ué, não, beleza Porque vai pra aquele outro aplicativo lá, né, mano? E o que vocês estão achando? Comenta aí no nosso chat O que vocês estão achando do nosso novo cenário aqui Ok? De coração, feito pra vocês E os MCs de hoje, galera Young Do pré Do rap A raps Eita porra, faz tempo que você não cola, hein? LC MT Refel E WM Os brabo, os brabo Por favor Passa pro Lucão Aí, família Vamos pra primeira Batalha da noite Quero que vocês interajam Sejam honestos Votem com consciência E, pô, mano Sem panelinha Sem favoritismo Sem clubismo Porque aqui tá todo mundo pelo mesmo sonho E a justiça tem que prevalecer, certo, mano? Por favor, galera Vamos votar com consciência E como vai funcionar a votação Vai abrir um chat Em cima do chat ali, ó Vai abrir uma enquete Com o nome dos MCs E basta você clicar Tá ligado, mano? Naquele que você achou que foi melhor E bora pra cima É bem simples Tá bom? E, pô, mano Tá vendo o tio Bob aqui, ó Trajadão de aldeia O site inteiro Em 50% de desconto Chinelinho refletível Tem bucket Gorbo Boné Camiseta Moletom Shoulder bag Chinelo Velho Vai lá agora, mano Coloca aí no chat Exclamação loja Que vai aparecer o link do nosso site E você lá consegue adquirir seu kit aldeia Com 50% de desconto, mano É pra gente chegar E já jogar logo mais a próxima coleção E vocês estão ligados Que o bagulho vai vir pesado Certo? Então vamos pra primeira batalha da noite Satisfação aí, ó Todo mundo que tá presente hoje, certo? Batalha do Líbano aí A organização tá presente Máximo respeito aí, família Tamo junto Pessoal aí também, mano Da Produtora SH, mano Satisfação Máximo respeito também Sempre fortalecendo Certo? E tamo junto, mano E a equipe BDA Fortificada aí, mano E, mano Tá ligado? O time tá cada vez mais completo, mano Entrou uns caboclo novo aí, velho Que falava pra você, velho O bagulho tá ficando doido, hein, mano A equipe tá ficando pesada Um salve aí também, ó Pro Celal Wesley Lobo Que tão presentes aí Molecada nova Que tá integrando a nossa equipe aí hoje também, velho Satisfação Certo? E aí? 1 a 8 Fala aí, Colosso Quem me viu, quem me vê Trinta mil na XP E hoje os picos sujos Quer tirar nós de Playboy Mas me diz